Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar com mais um novo vídeo sobre as faces do feminismo. Hoje nós vamos falar da terceira onda feminista, o que eu chamo de escatologia e pulverização da cultura ocidental. Então vamos falar um pouco do veneno da Hidra. Na mitologia grega, a Hidra de Lerna é um monstro que nasceu da união de Tifão e Echidna, que são os pais dos monstros, considerados os pais de todos os monstros. A Hidra vivia no pântano de Lerna, por isso Hidra de Lerna. E ela tem um corpo de dragão com várias cabeças de serpente e era considerada por muitos como uma criatura invencível. Seu hálito e até mesmo as suas pegadas eram venenosas. Quando uma de suas cabeças era cortada, outras duas cabeças nasciam no lugar. A chamada terceira onda feminista traz a ideia de que a mulher, ou melhor, de que as mulheres, são diversas e precisam de uma demanda específica para cada grupo segundo suas orientações. Então aqui se desenvolve os segmentos das lésbicas, dos trans, homens trans, mulheres indígenas. Existe também um maior engajamento do movimento das mulheres negras. As sementes que foram plantadas na fase anterior, na segunda onda, agora ganham mais força, dividindo classe, raça, sexo, gênero. E também acontecem releituras pós-estruturalistas das teorias feministas que são fundamentadas no pensamento de Michel Foucault, Jacques Derrida e Guilherme Deleuze. Então são aí alguns dos pensadores que acabam influenciando o pensamento do movimento feminista. E esses pensamentos, essas filosofias, elas recebem uma releitura dentro do feminismo. Outra coisa interessante também é que a terceira onda feminista, ela vem com mais força no ativismo pró-aborto, ideologia de gênero e liberdade sexual. O ativismo contra a religião, principalmente de cunho judaico-cristã, que fundamentou a sociedade ocidental, ela também aumenta exponencialmente. Então muito ativismo contra a religião judaico-cristã, que entra todo naquele protesto, naquele ativismo contra o patriarcado, como um sistema opressor da mulher. E também desde a primeira onda, a pauta de igualdade entre os homens foi substituída por uma guerra contra, não apenas o homem, mas contra a heteronormatividade. Então ficou bem mais acirrado o ativismo em favor do casamento entre parceiros do mesmo sexo, a luta pela educação sexual precoce nas escolas, afetando assim o padrão familiar tradicional, que é um dos pilares da nossa civilização. E a terceira onda, ela acaba trazendo também uma certa elasticidade, agregando também em seu bojo a luta pela liberação das drogas e a tolerância e a discussão sobre a pedofilia. Lembrando que a educação sexual infantil, muito diferente das argumentações sobre educação preventiva, luta contra preconceito, muito diferente disso, essa educação sexual infantil, ela na verdade é um instrumento que favorece em doses homeopáticas a prática da pedofilia. Novamente temos aqui a imagem da Hidra de Lerna. Corte uma de suas cabeças e duas outras nascerão no lugar. Os protestos e manifestações públicas se tornaram cada vez mais agressivos, escatológicos, incluindo a destruição de imagens sacras, ícones religiosos, imagens e símbolos cristãos que acabam sendo usadas de maneira sacrílega, autoflagelação, nudez, e em grande parte todas essas manifestações são chamadas de performance artística, usando como escudo a ideia da expressão artística e liberdade de expressão. As manifestações muitas vezes trazem algum nível de violência, seja de ordem pública ou pessoal, isso tudo em escala mundial. Grupos ativistas, como a Marcha das Vadias, o coletivo Manachicas, Femen, são conhecidas por seu ativismo e por suas intervenções públicas. Em várias partes do mundo, nós encontramos pichações em muros e prédios públicos feitas por feministas. Frases como mate seu namorado, morte ao macho, na dúvida você a viúva, então uma série de pichações em várias cidades do mundo todo com esses tipos de afirmações, de ditados, palavras de ordem feminista, do movimento feminista, colocando aí todo esse ativismo. E a pergunta é a seguinte, o que é que está fomentando essa crescente violência contra a heteronormatividade? É uma pergunta que eu venho fazendo. Isso desde a segunda onda, ok, desde o início da primeira onda, mas isso vem numa crescente, e principalmente agora, na terceira onda, de algumas décadas para cá, vem crescendo essa violência contra a heteronormatividade, a relação entre parceiros de sexo diferentes, entre homem e mulher. Bom, eu comentei aí sobre o pensamento, sobre a influência do pensamento pós-estruturalismo dentro aí do movimento feminista. Então, vou falar um pouco aí bem superficialmente. O pós-estruturalismo é uma corrente de pensamento que pretende radicalizar e superar a sua linha antecessora, que é o estruturalismo. O estruturalismo, ele foi um movimento intelectual surgido no início do século XX e que defendia que a cultura humana, ela pode ser entendida através de estrutura capaz de diferenciar a realidade concreta das abstrações, das ideias. Em poucas palavras, o pós-estruturalismo, ele acabou dissolvendo o pensamento estruturalista em desconstrutivismo e no relativismo, ou seja, a realidade, na visão pós-estruturalista, ela passa a ser considerada como uma construção social subjetiva, se recriando, se transformando em todas as realidades existentes ou possíveis. Então, isso vem rejeitando, essa ideia, esse pensamento vem rejeitando qualquer indício de verdades absolutas sobre o mundo, sobre a existência. Então, no pensamento pós-estruturalista, tudo pode ser verdade dentro da perspectiva de cada indivíduo e do seu contexto histórico social. A proposta da terceira onda feminista é fazer uma interpretação pós-estruturalista de gênero e sexualidade. Sendo assim, na visão feminista da terceira onda, o binário masculino e feminino não passa de construções artificiais criada pelos grupos dominantes para se manterem no poder. ou seja, gênero e sexualidade não podem ser vistos como absolutos e mutáveis, mas tudo pode se transformar, se recriar, vir a ser aquilo que se deseja ser. E dependendo apenas da percepção do indivíduo e do seu contexto social, histórico social. Então, basicamente, por cima, essa é toda a ideia. Então, nós vivemos num mundo onde tudo é possível, dentro dessa perspectiva pós-estruturalista. Então, nós estamos vivendo em um mundo onde, por exemplo, crimes, muitas vezes, hediondos, eles se transformam em problema de saúde, problema de saúde pública, onde criminosos são vítimas da sociedade e são defendidos pelos direitos humanos, debaixo de um relativismo progressista. Vivemos num mundo onde as feministas denunciam a violência contra a mulher ao mesmo tempo em que assassinam bebês. O argumento central é que toda a cultura ocidental está presa em um paradigma ultrapassado, paradigmas ultrapassado. E as feministas acreditam que o gênero e sexualidade é uma construção social, histórica, desprezando partes da biologia, ou pior, condenando a biologia como parte de um sistema determinista patriarcal. Então, acontece o seguinte, o feminismo coloca a filosofia pós-estruturalista acima da ciência, em especial da biologia, que passa a ser um paradigma ultrapassado. Perdão. A Judith Butler é uma das grandes vozes da terceira onda feminista e ela acredita e prega que todos devem experimentar todas as possibilidades sexuais. É isso que ela acredita e vem pregando dentro do seu discurso feminista. E ela diz que a ideologia de gênero é um tipo de performance culturalmente construída, múltipla e passível de mudanças. Então, aí é uma fala da Judith Butler. E a palavra gênero ela foi na realidade incorporada através do professor Robert Stuller em seu livro Sex and Gender de 1968. Então, foi a partir desse livro, desse autor, que a palavra gênero foi incorporada dentro de toda essa literatura. Vale lembrar que uma das bases filosóficas para a ideologia de gênero nós a encontramos no livro O Segundo Sexo de 1949 da Simone de Beauvoir e podemos resumir o livro na famosa frase Não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso implica, segundo a autora, que o indivíduo do sexo feminino só se torna mulher depois de um processo de socialização, de ritos de passagem femininos impostos pela sociedade que se inicia já desde a primeira fase da vida, desde a escolha da cor da roupa pelos pais, associando a cor rosa à mulher, rituais de beleza conforme padrões ditados pela época, rituais de comportamento, aí vem noivado, casamento, maternidade. Então, para Simone de Beauvoir, toda essa imposição sociocultural limitava a mulher à conquista de seus direitos. E foi a partir dessa ideia que veio nascer toda essa questão de ideologia de gênero também. Então, tem a sua raiz principalmente nesse livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, e a partir daí, então, vem se desenvolvendo com as demais escritoras feministas da segunda onda e da terceira onda toda essa questão, toda essa filosofia da ideologia de gênero. E a revolução sexual da segunda fase do movimento feminista, ela só seria possível através de uma luta, de um conflito entre os sexos. Porém, antes era preciso passar por uma luta interna, na desconstrução de estereótipos, de paradigmas culturais. Então, a mulher antes, ela passava por todo um processo de luta interna contra essas construções, toda aquela cultura em que ela estava inserida. E, no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado de Friedrich Engels, ele diz o seguinte, na família o homem é o burguês e a mulher é o proletariado. A segunda onda faz com que a luta de classes atinja outro nível, a guerra dos sexos. E se a experiência da antiga União Soviética mostrou o fracasso da luta de classes, A ideologia de gênero é o fracasso não apenas da guerra entre os sexos, mas do produto e do próprio movimento feminista. Então, veja, no fundo, em resumo, toda essa luta, toda essa guerra que passou do campo político, propriamente dito, e veio para a vida pública e a vida privada de uma guerra entre os sexos. Então, a luta de classe passou para um outro nível, a guerra entre o homem e a mulher, a guerra entre os sexos. E a ideologia de gênero vai acabar se mostrando como um fracasso dessa guerra. E não apenas da guerra entre os sexos, mas do próprio movimento feminista. Outra coisa também é interessante notar que toda a doutrinação esquerdista dentro das universidades, através de toda aquela agenda gramsiniana, gramsista, ela acontece principalmente com mais força dentro das áreas de humanas. E por quê? Porque a área de humanas está mais voltada para o pensamento subjetivo, a reflexão, diferente das ciências exatas, em que a lógica, o pensamento racional são mais necessários, uma vez que todo o trabalho está centrado no plano concreto, na experiência física e suas leis. Então, daí a necessidade do movimento feminista negar, de certa forma, a ciência exata, parte dessa ciência exata, colocando ela como um paradigma ultrapassado, no caso da biologia. Então, eles lutam contra a ideia da biologia como um paradigma determinista, patriarcal, e acabam sendo a favor do pensamento mais subjetivo. Então, a base toda acontece mais no plano filosófico, e não científico, propriamente dito. A sexualidade, ela passa a ser compreendida através de uma visão anticientífica, no lugar de uma compreensão biológica e natural. Então, a sexualidade, ela acaba sendo enxertada dentro de um laboratório social, de um conceito chamado de construção social, construção cultural. As bases fundamentais da ideologia de gênero, elas não são científicas, então, elas são filosóficas. E é preciso observar que, para um movimento feminista, o chamado politicamente correto é algo bom, é algo que favorece. e elas pregam aquela famigerada cultura do estupro, da violência contra a mulher que passou a ser chamada de feminicídio, não importando a motivação do crime. Se uma mulher, ela foi morta, é porque ela foi vítima de feminicídio. Se, por um lado, as feministas levantam a bandeira contra a violência sofrida pelas mulheres, por outro lado, elas mesmas praticam a violência idionda, o assassinato contra seres indefesos que têm o mesmo direito à vida. Toda vez que as feministas praticam e defendem e promovem o aborto. Então, acaba sendo uma grande contradição elas lutarem contra a violência que as mulheres sofrem contra as mulheres e ao mesmo tempo praticarem, defenderem, promoverem o aborto, que é um assassinato que vai contra o direito à vida do feto, do bebê, da criança que está para nascer. Vamos entender que feminicídio é o ódio contra a mulher. A motivação de quando alguém mata uma mulher por feminicídio, ele foi motivado pelo ódio da mulher, por ela ser mulher. Diferente do crime passional, que envolve fortes emoções, ciúmes, muitas vezes por causa de traição ou mesmo briga envolvendo outras situações. Isso aqui levaria um pouco mais de tempo, é um assunto que tem alguns detalhes sobre feminicídio, provavelmente eu faço um outro vídeo a respeito explicando melhor isso aí. A questão é que hoje tem-se generalizado todo tipo de agressão contra a mulher como feminicídio. Então, essa é a ideia que eu estou querendo colocar aqui. Bom, na segunda onda tratava-se então de uma busca pela libertação da mulher. Na terceira onda temos a busca por um empoderamento da mulher, um empoderamento pessoal. Isso facilita a divisão do movimento e a abertura para outras demandas em pequenos grupos. E isso também é o que afirma a escritora e ativista Jennifer Baumgartner quando ela diz que o feminino é algo individual para cada feminista. então seguindo essa lógica se o feminismo pode ser tudo se relativizando dentro da percepção de cada feminista ele próprio se anula se ele é tudo então ele também não é nada. O próprio multiculturalismo adotado pela terceira onda só é possível através da divisão específica de cada grupo só que há atrito entre as próprias feministas por exemplo entre as feministas negras e brancas lésbicas e heterossexuais e cada um vem aí reivindicando seus próprios direitos e a Judith Butler ela diz o seguinte que é preciso criar aí uma política de alianças para que se resolva todas essas diferenças internas. se na segunda onda a revolução sexual aliada com a revolução cultural tecnológica cinema teledramaturgia as revistas femininas que começou a surgir muito a partir da década de 50 60 ajudou o movimento a criar um novo modelo de mulher dando outro significado então a partir da segunda onda a mulher ela passa a ter outro significado busca-se construir um outro significado de ser mulher o que é mulher já na terceira onda o pluralismo em si já é um afastamento do feminino daquilo que é próprio da mulher exemplo a teórica e ativista lésbica monique riten ela afirma o seguinte mulher tem significado apenas em sistemas de pensamento heterossexuais então o próprio conceito a própria palavra mulher ela já não tem mais significado dentro do movimento feminista porque esse conceito a palavra mulher faz parte do pensamento heterossexual patriarcal e na terceira onda então é preciso dar um outro significado à mulher só que essa ressignificação da mulher no atual momento é na verdade destruir a mulher então ressignificar a mulher agora significa destruí-la a ala mais radical chamadas mulheres raivosas eu também chamo de as bacantes as sacerdotivas de baco elas vêm com uma ideia totalmente radical de pulverização e destruição da cultura ocidental a feminista T. Grace Atkinson ela diz o seguinte o feminismo é a teoria o lesbianismo ele é a prática então a insanidade é própria da mentalidade feminista no manifesto Skum Skum manifesto de 1967 da feminista Valéria Solanas há o ideal lésbico de um mundo sem homens então diz o seguinte trecho hoje é tecnicamente possível reproduzir a raça humana sem a ajuda de machos e também sem a ajuda das fêmeas e produzir apenas fêmeas é necessário começar a fazer isso o mais rápido possível manter o sexo masculino não tem sequer o propósito duvidoso da reprodução chamar um homem de animal é lisonjeá-lo ele é uma máquina um vibrador com pernas é isso isso aí é um trecho do livro do manifesto Skum da Valéria Solanas e a Valéria Solanas ela ficou famosa por tentar matar o pai da pop art Andy Warhol isso aconteceu em 3 de junho de 1968 quando ela foi até o estúdio do Warhol e com uma pistola calibre 32 deu três tiros acertando apenas um no Andy Warhol depois ela tirou no crítico de arte Mario Amaya e ainda tentou alvejar o gerente do Andy Warhol o Fred Huggies mas aí a arma acabou emperrando ela acabou deixando o prédio através do elevador e fugiu o Andy Warhol ele conseguiu sobreviver embora ele não conseguiu se recuperar por completo além do trauma que acabou perseguindo ele por toda a vida e ele foi em algumas ocasiões ele voltou a ser ameaçado pela Valéria Solanas a Valéria Solanas ela se entregou à polícia pouco tempo depois acho que no final da tarde não me lembro se foi no final da tarde ou no outro dia mas logo em seguida ela se entregou à polícia e ela foi acusada então de tentativa de assassinato e posse de arma ela se declarou culpada e foi sentenciada a três anos de prisão só que ela acabou indo para um hospital psiquiátrico onde ela foi diagnosticada por uma reação esquizofrênica do tipo paranoico com marcas de depressão e o Andy Warhol por medo ele acabou se recusando a testemunhar contra ela e diante desse acontecimento muitas feministas da época protestaram contra a condenação da Valéria Solanas apoiando ela através de publicações em jornais revistas manifestações nas ruas ela foi chamada de a primeira vitoriosa defensora da liberdade da libertação feminina foi chamada de a heroína do movimento feminista então ela a Valéria Solanas e os seus escritos os seus livros inspiraram as outras feministas e organizações radicais como a Cell 16 que é uma organização foi uma organização feminista que tinha em seu programa o celibato a separação dos homens e o treinamento de autodefesa essa organização ela foi tida como uma vanguarda esquerdista uma outra feminista a Sheila Jeffries que também fazia parte do ativismo dessa ala mais radical ela disse que quando uma mulher chega ao orgasmo com um homem a única coisa que ela está fazendo é reproduzir o sistema do patriarcado e para o feminismo radical o problema não é a pobreza as questões raciais o problema é o homem e uma mulher que vive um relacionamento heterossexual ela é conivente e ajuda a manter toda a supremacia masculina e para a ala do feminismo radical a relação heterossexual promove algum nível de violência contra a mulher então a Andrea Dorkin outra feminista outra ativista da ala mais radical ela afirma que toda a relação sexual entre um homem e uma mulher supõe a violência de um homem sobre o corpo de uma mulher e sobre o casamento ela resume da seguinte forma casamento é uma instituição desenvolvida do estupro como prática isso aí foi uma afirmação da Andrea Dorkin então a cultura do estupro tão falada nos dias atuais certamente tem aí a sua raiz na ideia de que todos os homens são estupradores em potencial e essa ideia ela é fomentada e promovida por inúmeras feministas desde as últimas décadas o feminismo ele acabou induzindo muitas mulheres às práticas homossexuais principalmente o feminismo mais radical isso porque o feminismo radical ele tem uma postura política revolucionária nos modos comunistas contra o capitalismo uma vez que o capitalismo é visto como um sistema masculino e opressor a conversão dessas mulheres heterossexuais dentro do movimento tem o mesmo peso revolucionário da ideologia comunista lembrando que a primeira onda feminista lá atrás nasceu das proletárias e a maioria das feministas elas eram de algum segmento socialista ou comunista então a revolução para essas mulheres começaria pelo próprio corpo e pela sua orientação sexual não apenas como estilo de vida mas como uma bandeira revolucionária no campo pessoal individual privado para daí abraçar de maneira mais honesta a revolução coletiva e política anticapitalista aí está na prática a expressão cunhada por Karol Hanisch de que o pessoal é político esse grupo de feministas seguindo fielmente a cartilha política era separatista então era um grupo separatista que acreditava na utopia acredita na utopia em viver em um mundo sem homens e foi através da segunda onda como eu já falei logo atrás que o livro o segundo sexo da Simone de Beauvoir traz aí essa grande influência então foi através do segundo sexo que o movimento feminista sugeriu que a mulher trilhasse o próprio caminho um caminho a parte do homem e essa ideia desagou no radicalismo no final da segunda onda e na terceira onda e na Inglaterra haviam casas separatistas onde essas mulheres viviam muitas mulheres deixaram suas famílias maridos filhos e acabaram migrando para essas casas muitas dessas mulheres eram obrigadas a escolher entre a política separatista lésbica o movimento ou a família e muitas acabaram abandonando seus filhos e maridos para viverem nessas casas em uma espécie de comunidade uma vez que era proibida a entrada de homens na casa nem mesmo crianças do sexo masculino as filhas as crianças de sexo feminino elas tinham livre acesso já os meninos os filhos não podiam entrar um exemplo foi a ativista Linda Bellos que abandonou seus filhos para viver nessas casas e ela testemunha isso no documentário Hungry Women que inclusive você encontra pela internet eu vou deixar o link aqui e é bem interessante então assistir a esse documentário a barricada social separando homens e mulheres através das ondas feministas ela acaba sendo tão violenta que não basta eliminar os homens de suas vidas é preciso eliminar o masculino da linguagem então algumas feministas elas acreditam que a linguagem é dominada pelos homens e isso obrigaria a criar um sistema de linguagem próprio para elas se comunicarem então nem mesmo o substantivo feminino mulher ele pode ser tolerado uma vez que mulher a palavra mulher representa o estereótipo patriarcal e um exemplo é o grupo inglês chamado Angry Women em que muitas em que muitas passaram a se autodenominarem Wombi Wombi vem de útero no inglês Wombi é útero então elas acabaram se autodenominando Wombin mas depois elas ajustaram para Wombin retirando o B simbolizando a retirada do útero e por extensão da própria maternidade então elas criaram alguns neologismos e aí volta aquela pergunta o que é que vem fomentando a violência do feminismo contra a cultura ocidental e é com a terceira onda feminista mais do que nunca que a agenda globalista está sendo cumprida e as as bacantes essa ala mais radical as filhas do frenesi elas estão famintas e com sede de vingança e elas não são piedosas pessoal finalizamos aí mais um vídeo especificamente sobre a terceira onda vamos finalizar essa série do feminismo com o próximo vídeo falando sobre a quarta onda e fazendo aí um pequeno resumo obrigado aí mais uma vez se vocês gostaram do vídeo deixem o seu like ativem o sininho para receberem as notificações deixem seus comentários suas opiniões e logo mais aí então a gente vai trazer um novo vídeo finalizando aí todo esse trabalho sobre as ondas do movimento feminista é isso aí pessoal muito obrigado a todos e siga o seu caminho 应o a elo o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto